Olá meus amados, hoje é dia 25 de outubro e é com muita alegria que estamos aqui juntos para mais um dia da nossa caminhada de fé com Nossa Senhora nesta novena dos nove meses com Maria. Esta oração tão linda que nos aproxima cada dia mais de Maria, de José, do Menino Jesus, rumo ao Natal. Iniciemos o dia 25 de outubro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Invoquemos a presença do Divino Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. 1 Coríntios 13, 12 Hoje entro no sétimo mês de gestação. Pelas minhas contas, estou na trigésima semana. Nestes últimos tempos, Jesus parece estar em festa. Não para de se mexer. Cada vez que isso acontece, José e eu ficamos extasiados. Para quem está grávida, sete meses de ansiedade é um período que parece infinito. A sensação que tenho é que os dias demoram para passar, que as noites se tornam cada vez mais longas. Tenho exercitado a paciência como nunca. Reflexão O tempo é relativo. Uma gota de fel pode demorar dias para sair de nosso paladar. Porém, uma gota de mel pode desaparecer em frações de segundos. Oração final Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até o poder dizer, como o apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo. É Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido para Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.